Olá pessoal, Daniel Machado, especialista em lipoaspiração de alta definição aqui e vou responder uma pergunta para vocês que é muito comum no consultório mulheres que querem fazer uma lipo HD e perguntam se o corpo delas vai mudar se fizer uma lipo HD, depois da lipo HD, se ela engravidar, se o corpo vai mudar e a resposta, sempre digo, bem simples, todo corpo de mulher depois da gestação muda sempre vai mudar, muda sempre alguma coisa, afinal de contas a gestação tem um avanço muito grande do abdômen, da pele do abdômen, a musculatura geralmente tem que ficar um pouco mais flácida e depende muito de como a pessoa passa pela gravidez de pessoas que tem uma gravidez, o abdômen cresce muito mais, a pele é mais delicada e aparece sem estrias, então na realidade a questão não é a cirurgia, a questão é a gravidez a gravidez muda o corpo de qualquer pessoa tenha feito ou não a cirurgia então o fato é que a paciente que fez a cirurgia, ela sem dúvida que está com o corpo mais bonito do que antes de ter feito a cirurgia, então no pós-operatório você vai ter melhorado já o corpo e vai passar por uma gravidez com um corpo melhor, então muito provavelmente depois da gravidez você vai estar com o corpo melhor do que se não tivesse feito a cirurgia então o fator determinante aqui não é a cirurgia, mas o que acontece com o corpo depois da gravidez então só para lembrar vocês, a cirurgia é assim, ela vai melhorar o seu corpo e depois o que acontecer vai acontecer num corpo melhor então a tendência é que o resultado no final das contas seja melhor muito embora, se você ficar com o abdômen flácido por exemplo depois pode ser que seja necessário tirar alguma pele, pode ser que seja necessário fechar os músculos mas sem dúvida o resultado vai ser melhor na paciente que foi operada e assim, quantas gravidezes você tiver, são histórias novas que acontecem no corpo então sempre vai haver, pode haver algum dano, a gravidez pode causar algum dano estético que pode ser depois ajustado, mas uma vez para lembrar vocês a paciente que passou pela cirurgia geralmente vai ter um resultado bem melhor do que a paciente que não fez para mais vídeos como esse você pode me seguir aqui nas redes sociais pode me seguir tanto no YouTube, geralmente no Instagram também a gente coloca bastante coisa então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo